Olá pessoal, eu sou o Lorelay Fox e você, você é uma chata, você não tem personalidade forte, você é chata, talvez, não sei. O vídeo de hoje foi motivado pelas pessoas que falam, ah, eu tenho personalidade forte, eu faço o que eu quero, eu sou, eu aconteço, mas talvez um recadinho, você não tem personalidade forte não, você só é uma chata insuportável, que acha que ser grossa é intolerante e desprezível te torna uma grande personalidade, mas não. Sabe, quem sabe que você é, você é um lixo total. Então já dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, aí clica no sininho, cada clicada no sininho é uma fungadinha no meu pescoço. E hoje eu vou comparar o que realmente é ter personalidade forte com aquilo que as pessoas costumam achar que é, mas na verdade é só ser chata. Pessoas com personalidade forte sabem o que querem. É aquele tipo de gente que tem um foco, que sabe pra onde tá indo, que sabe o que quer e independente das adversidades, independente do que aconteça, tem a mente ali, ó, decidida. É pra cá que eu vou. Só que existe uma grande diferença entre você saber o que você quer, o que você precisa e o que você tá buscando da sua vida, de você ser um mimado chato. Uma pessoa de personalidade forte, ela sabe o que quer, mas ela entende o desejo dos outros. Já a pessoa chata não entende o desejo dos outros e quer tudo da forma que ela quer. Percebe a diferença? Você saber o que você quer é diferente de você exigir que tudo seja da sua forma, que tudo seja sempre do seu jeito. Consegue distinguir? Você não tem personalidade forte quando você apenas é um mimado que quer tudo do seu jeito e reclama quando as coisas saem diferente. Outra característica fundamental das pessoas com personalidade forte de verdade é que elas entendem que desgraça acontece. Desgraças vão acontecer. Elas são inevitáveis. A vida é feita de altos e baixos e tudo bom. Pessoas com personalidade forte de verdade, elas sobrevivem a frustrações. Elas sabem que as frustrações são inevitáveis na vida. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus, graças a Deus. Já as pessoas chatas que acham que tem personalidade forte, fogem de frustração o tempo inteiro e tentam se enganar a respeito de tudo que tá acontecendo. Sabe aquele seu amigo que quando termina, terminar o relacionamento? É o exemplo clássico de Lorelay Fox. Macho, né? Termina um relacionamento, em vez da pessoa aceitar que tá mal, aceitar isso, aceitar aquilo, foge. Vai querer mamar outro. Já sai de um relacionamento pro outro desesperado. Por que não? Porque eu sou dona de mim. Eu tô ótima. Imagina, eu tô ótima, tô ótima. A pessoa foge de frustração. Não aceita que a vida é feita de desgraça, sim. E quer sempre colocar a culpa nos outros. Tem isso também. O pessoal que acha que tem personalidade forte, eles adoram fazer isso. Que, ah, eu fui demitido? Não é porque eu sou um péssimo funcionário, invejoso e tentava puxar o tapete das pessoas o tempo inteiro na empresa. Não. A culpa é deles. Eles que não sabiam lidar comigo. Porque eu falava na lata. Porque a Yeri acontecia. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, se lembre. Lidar com frustrações, permitir o luto do término é o que torna você uma personalidade forte. Na verdade, se permitir ser vulnerável, né? Quanto mais a gente se permite, aceita, acolhe, expõe e dialoga com as nossas vulnerabilidades, mais a nossa personalidade se fortalece. Quanto mais a gente tenta evitar isso, evitar sentimentos que socialmente são aceitos como fragilidades, por mais a gente evita ser frágil, mais chato e insuportável a gente é. E a partir disso, a gente também entende que pessoas de personalidade forte e de verdade sabem administrar os próprios medos. Não quer dizer que ter personalidade forte vai tornar você uma pessoa destemida. Claro que você pode ser destemido por algumas coisas, mas é normal conviver com medo. Uma das principais características de gente chata é se achar destemida. É dizer que não tem medo de nada, que enfrenta tudo e que não sei o que, não sei o que lá. Daí essa gente faz um monte de burrada inconsequente e diz que só se vive uma vez. Mas não é coragem você fazer um monte de burrada quando você não pensa nas consequências. As pessoas com uma personalidade forte e de verdade, elas enxergam os riscos, sabem do medo que elas sentem, mas conseguem administrar isso. E conseguem encarar o próprio medo, admitir o próprio medo, ir trabalhando com ele, ou às vezes aceitar que não dá pra fazer certas coisas por medo. E tá tudo bem. Outra característica das grandes personalidades é saber acolher o sentimento dos outros. Gente que se acha uma fortaleza, que acha que o coração é frio, não sei o que lá. Eu sei que vocês falam de aquariano, que aquariano igual eu, que tem coração frio e não se importa com o sentimento dos outros e tal. Isso é um grande defeito. Mas muita gente enxerga como uma qualidade de pessoas com personalidade forte, mas não. Isso é coisa de gente chata e insensível. Você saber acolher o medo dos outros, você permitir que os outros desabafem com você. Você ter empatia é o mínimo. Pra você ser um ser humano decente, né? Vamos ser bem sinceros aqui. O mínimo de decência que você pode ter é saber se colocar no lugar dos outros. E não ser essa pessoa que só se importa com os seus sentimentos. Sabe aquele amigo que sempre acaba falando dele quando alguém vem desabafar? Ai meu Deus, eu consigo pensar em alguns aqui que eu não quero nem falar o nome, mas já me afastei dessas pessoas. Que você vai desabafar e não sei o que lá, a pessoa não te entende. Ela só fala dela mesma. Gente chata só fala de si mesma. Não é personalidade forte. Gente chata que não consegue olhar pro outro, que não consegue se colocar no lugar do outro. Ai gente, desprezível. Isso entra também no campo da responsabilidade afetiva. Gente que se acha apegadora. Que acha que é legal os outros ficarem correndo atrás dela. Que acha que é legal ter vários boys no pé dela. Isso não é personalidade forte, gente. Isso é falta de responsabilidade afetiva. Muitas vezes é, viu? Porque essa gente adora manipular os outros pra alimentar o próprio ego. E o ego infladíssimo delas faz com que elas acreditem que tem personalidade forte, mas elas são uma desgraçada. Elas são um povo insuportável que só maltrata os outros, engana, ilude. E faz todo mundo se sentir um lixo a respeito dos próprios sentimentos e dos relacionamentos. Não seja essa pessoa. Personalidade forte não quer dizer conquistar todo mundo e ter um monte de macho aos seus pés. Embora seja gostoso. Personalidade forte, na verdade, o lado bom é você ser legal, sincero, transparente. Não usar o sentimento dos outros pra alimentar seu ego frágil. E sobre relações também, uma das principais características que torna uma pessoa chata e uma personalidade insuportável, que às vezes é julgada como forte, é a pessoa ser orgulhosa. Ah, orgulho. A principal característica de pessoas insuportáveis. Não saber admitir os próprios erros, não saber pedir desculpas, né? Eu acho que precisa ter muita segurança de si pra pedir desculpa, pra admitir que errou. O orgulho é quando a gente tenta culpar os outros sobre aquilo que também é responsabilidade nossa, né? Então, ó, você não se torna mais forte por ser orgulhoso e por nunca pedir desculpa, por nunca enxergar seu erro. Você se torna uma chata. Mas talvez uma das características mais chatas, mais insuportáveis. Gente, você me desculpa. Eu sei que eu, como drag queen, talvez você ache que eu me encaixo nisso, mas eu tento fugir desse estereótipo o máximo possível. Uma das principais características das pessoas chatas que se acham legais é ser alguém que chama a atenção. Ai, gente, que lixo. Não seja a pessoa que quer ser o centro da festa propositalmente. Eu acho que existem pessoas, sim, que são iluminadas, que quando chegam, acontecem e aparecem. Eu fui o evento! Mas não porque elas ficam gritando. Não porque elas querem dançar no momento em que tá todo mundo querendo ficar quieto. Mas sim porque elas são, assim, espontaneamente, né? Gente chata é alguém que tenta chamar muita atenção. É alguém que grita. É alguém que quer falar mais alto do que os outros. É alguém que quer que a voz dele se destaque no meio da multidão o tempo inteiro. É alguém que se sente inseguro se os outros não reparam ou não elogiam ele, sabe? Ai, gente, o que quer chamar a atenção? É isso, gente. Basicamente, eu sei que eu sou a drag queen, que é a coisa que mais chama a atenção nos ambientes falando isso. Mas personalidade forte não tem nada a ver com o seu visual ou com ser indiscreto. Tem a ver muito mais com segurança. Porque pensa aqui comigo. Quanto mais seguro você é de si mesmo, quanto mais seguro você é da sua personalidade, quanto mais você tem essa força em quem você é, menos você vai se importar se os outros estão te vendo ou não. Porque você já basta. Menos você vai se importar em seu centro das atenções, porque você não precisa das atenções dos outros. Quem precisa é gente chata, gente carente, desesperada e insegura. Personalidades fortes não. Outro ponto que é essencial nesse campo de chamar a atenção é que quanto mais sua personalidade se fortalece, mais você acolhe suas inseguranças. Mais você olha pra você mesmo com mais sinceridade. Você meio que tira esses véus que iludem a gente. Claro que a gente nunca vai se enxergar como a gente realmente é, por isso que a gente precisa fazer terapia, né, gente? Mas pessoas com personalidade forte de verdade acolhem suas inseguranças. As pessoas sabem que é impossível a gente gostar da gente 100%. Tem sempre algo que a gente queria mudar. Tem sempre algo na gente que é falho, que é sim motivo de vergonha, que é motivo de arrependimento. A gente sabe que não dá pra se amar 100%. Seja fisicamente, seja a gente saber que, ah, talvez a gente não aceite o nosso corpo 100% como ele é. Talvez a gente simplesmente aprenda a conviver com as imperfeições, inseguranças mesmo, que a sociedade cria, né? E que tá tudo bem. Quanto mais a pessoa clama aos sete ventos, o quanto ela é perfeita, o quanto o trabalho dela é bom, o quanto ela é uma gostosa, o quanto, nossa, todo mundo tem que amar a gente, blá, 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 mais é demonstração de insegurança de gente chata. Que não tem nada mais insuportável do que gente que acha que é a pessoa perfeita. Seja psicologicamente, fisicamente, estereotipicamente, seja o trabalho da pessoa. Ai, gente que acha que é motivo de inveja, isso é outra coisa, gente. Não é personalidade forte você achar que todo mundo tem inveja de você. Não. Isso dá uma paranoia, tá bom? Pra você alimentar seu ego. Sabe gente que adora postar mensagem assim no Instagram, no Stories, no Reels, ou pior, aquelas pessoas que postam mensagem no status do WhatsApp? Que tem isso, status do WhatsApp. E que sempre fala de inveja. Ah, elas têm inveja de mim porque nunca passaram pelo que eu passei. Muitos vão falar de mim e não vão te dar like por inveja. Hoje em dia... Ai, gente, isso é verdade. Tem um monte de Reels aí, de empreendedores, microempreendedores, que tem uma fala que é assim. Muitos vão olhar o seu trabalho e vão rir de você com os amigos. Porque não sei o quê, não sei o que lá. Gente, ninguém tá vendo você. Ninguém se importa com você. Cai na real, pelo amor de Deus. Não é personalidade forte, não é autoestima você achar que todo mundo tem inveja de você. Não, isso é burrice. Chega. Pode ser sim que tenha uma ou outra coisa. Mas a grande maioria das pessoas nem liga pra nossa existência. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente valoriza muito mais as pessoas que ligam pra nossa existência positivamente, de verdade. Pras pessoas que estão ali perto. E a gente vai valorizar muito mais o nosso próprio olhar sobre a gente mesmo. Por isso que a gente tem que gostar de si. Porque os outros, meu amor, não se importam. Então larga de ser chata e caia na real. Para de ser doida! Tem uma coisa que gente chata faz e acha que isso é ter super autoestima e uma ótima personalidade, que é não ouvir conselhos. As pessoas se acham donas de todo conhecimento e experiência. Gente que não ouve conselho e que acha que tá sempre certa é uma das principais características de gente chata. É aquela pessoa que não ouve. Você pode avisar, você pode avisar. Não, mas ela sempre vai ter a razão. E ela se ferra, se ferra. Mas não adianta nem você falar assim, eu avisei. Porque ela não vai nem lembrar que você avisou ela. Ela não tá nem aí. Ela só olha pro mundinho dela, pro umbiguinho dela, redondinho, girando ali dentro das próprias coisas. Pessoas com mais autoestima e que são mais centradas, elas sabem que devem ouvir sim conselho dos outros. Muitas vezes, quando a gente é mais novo ou quando a gente nunca passou por certas situações, os conselhos são difíceis da gente acreditar neles. Principalmente conselho amoroso, né gente? Porque a gente tá ali envolvido na paixão, a gente tá envolvido ali em várias outras questões. É difícil da gente colocar em prática e tal, conselho dos outros. Mas é bom tá aberto a ouvir. Se você não tá aberto ao que os outros têm a falar, se você não tá aberto à experiência dos outros, você vai se dar muito mal. E esse é um dos grandes riscos, eu acho. Os riscos de você se dar muito mal por ter essa autoconfiança distorcida e essa autoestima bizarra de pessoas que se acham legalzonas, mas são insuportáveis. Quanto mais você construir sua personalidade de uma maneira positiva, mas você vai tá aberto a pessoas que têm mais experiência e muito mais a ensinar pra você. É o que eu acredito e é o que eu busco. No final das contas, gente, pra mim as pessoas de personalidade forte mesmo, elas inspiram os outros. Elas não excluem as pessoas. Elas inspiram os outros a serem mais independentes, a acreditarem mais em si mesmos. Elas não precisam fazer com que as pessoas coloquem elas num pedestal, porque elas sabem que pedestais não existem, que pessoas não estão acima umas das outras, que as pessoas só estão em momentos diferentes. E a partir daí, elas tentam inspirar as pessoas a continuarem a caminhar. Porque é isso, gente. Ninguém nunca para de caminhar, não. A vida é uma eterna corrida rumo à morte. Mas que quando a gente vê alguém parado, em vez da gente julgar ele, fala assim, nossa, por que você está parada aí? Veja onde eu estou. Eu sou incrível. Eu conquistei tudo isso. Eu nunca deixei que me parassem, não sei o quê, não sei o que lá. Não, a pessoa fala assim, meu amor, vem comigo. Acorda. Bora andar, não fica parada não. E aí, gatinha? Vamos agir, hein? Vamos agir. Por quê, querida? Não se dorme na Europa. Personalidade forte é isso. E é saber também que você vai chorar, que você vai sofrer, que você não vai saber o que fazer. É saber que você não tem todas as respostas. E a partir dessas vulnerabilidades suas, você cria a coragem para seguir, né? A coragem de ser imperfeito é uma das principais características das pessoas de personalidade forte de verdade. Chamar atenção, ser escandaloso, autoestima acima da conta, achar que tudo que você faz é melhor do que os outros. Acreditar que você é alvo de toda a inveja do mundo só torna você uma chata, não tem nada a ver com personalidade. E principalmente, gente que é assim faz com que os outros não se inspirem. Muito pelo contrário. Vão ter medo de falar com você, vão desistir de te dar conselhos, vão te abandonar, deixar sozinho, porque afinal, se você é tão autossuficiente assim, quem vai aguentar chata do seu lado. É insuportável gente chata, que se acha super autossuficiente, que não pede desculpa, que é orgulhoso, que não tem responsabilidade afetiva, que não tem empatia. Eu sei que muitas vezes a gente pode ser personalidade forte em alguns pontos, e às vezes chata em outros, mas é preciso que a gente fique sempre se observando para não cair nessas armadilhas. E você é o quê? É uma chata? Eu acho que eu sou uma chata, se não eu sou uma chata. Sou reclamona, né gente? Sou reclamona. Deixa aqui nos comentários e envie para aquele seu amigo que é chato, tá bom? E que precisa desse toque que vovozinha Lorelã está trazendo aqui. Temos vídeos no canal de terça, quinta e domingo. Quartas-feiras temos lives. E toda sexta-feira sai episódio novo do podcast para tudo. Meu nome é Lorelã e Foxy. É nessa que eu vou. Tchau, tchau.